Olá, seja bem-vindo ao canal. Meu nome é Alexandre Neves. Neste vídeo vamos resolver um exercício sobre força resultante, quantidade de movimento, disciplina de mecânica de fluidos. O exercício que nós temos aqui é o 5.12 do Franco Brunetti, que diz o seguinte, a água que sai de um reservatório de grandes dimensões penetrando um cônduto de 15 centímetros de diâmetro incide sobre uma pá defletora fixa que desvia o jato de 90 graus. Sabendo que o empuxo horizontal desenvolvido pela pá sobre a pá é mil newtons, determina a potência dessa turbina. São dados a massa específica, que é de mil quilogramas por metro cúbico, considera a perda de carga na tubulação desprezível e o rendimento da turbina é de 70%. Vamos começar aqui colocando os vetores unitários. Aqui no início ele está apontando para dentro, vou chamar aqui de N1 e aqui nós temos um outro vetor unitário apontando para fora, que eu vou chamar de N2. Podemos já construir a equação da força resultante, que diz que a força resultante, que eu vou chamar aqui de Fs, vai ser menos o P1 vezes A1 vezes o vetor unitário N1, mais P2 vezes a área 2, o vetor unitário N2, mais a vazão em massa vezes o ΔV, mais o peso do fluido. Aqui a gente já pode descartar o peso do fluido como sendo desprezível. Como nós temos aqui mesmas pressões, aqui nesse ponto e nesse ponto, nós podemos fazer isso aqui. E aí nós vamos ficar como sendo pressão atmosférica zero, pressão atmosférica zero e vai sobrar o quê? Vai sobrar que Fs vai ser igual a menos Qm vezes 1ΔV. Então vamos abrir aqui a equação Fs vai ser igual a menos Qm vezes o ΔV. ΔV vai ser o V2 em X menos o V1 em X. É exatamente o impulso que foi dado. Como a velocidade de 2 está em Y, eu vou cortar isso aqui. O vazão em massa vai ser a massa específica vezes o V1 vezes a área vezes esse outro V1 aqui. Então lembrando que eu tenho um negativo aqui de fora e aqui eu tenho um outro negativo lá dentro. Então Fsx, que seria a força resultante em X, que é o valor do empuxo, vai ficar ρV1 ao quadrado vezes a área. Foi dado o empuxo que é de 1.000. Então aqui nós vamos ter que 1.000 é igual a massa específica também que é 1.000 vezes V1 ao quadrado vezes essa área que é π vezes 0.15 ao quadrado dividido por 4. A velocidade que nós vamos ter aqui vai ser V1 igual a 7,525 metros por segundo. Agora nós podemos trabalhar com a equação da continuidade para encontrar a vazão. Então para encontrar a vazão nós vamos usar o quê? igual a V1 vezes a área. Então Q vai ser igual a 7,525 vezes a mesma área que é de π vezes 0.15 ao quadrado sobre 4. Isso aí vai dar uma vazão igual a 0,0133 metros cúbicos por segundo. Vamos aplicar agora, chamar isso aqui de 0, vou aplicar a equação de Bernoulli. Então vai ficar H0 menos HT, que é a carga da turbina, igual a H1 mais as perdas. Como já foi colocado que as perdas são desprezíveis, então isso aqui é 0. Vamos ter P0 sobre γ mais V0 ao quadrado sobre 2G mais Z0 menos a carga da turbina, que é o HT, igual a P1, ou melhor, é P1, que a gente está trabalhando em cima desse ponto. P1 sobre γ mais V1 ao quadrado sobre 2G mais Z1. Tanque aberto na atmosfera, então a pressão aqui é 0. Esse jato aqui também está sendo colocado na atmosfera, a pressão atmosférica é 0. Tanque de grandes dimensões, posso admitir que a velocidade dele vai ser aproximadamente 0. Considerando aqui o nosso plano horizontal de referência, então aqui vai caracterizar a energia potencial, nós podemos falar que esse cara aqui é 0, porque ele está na linha do plano horizontal de referência. Então vai ter energia potencial nesse ponto. Sobra o quê? Sobra Z0, que é a altura ali, menos o HT, igual a V1 ao quadrado sobre 2G. Z0, nós temos uma altura aqui, 30, que seria a energia potencial para esse ponto, menos o HT, que é igual a 7,5225 ao quadrado sobre 2 vezes 10. E nós encontramos aí uma carga para essa turbina de 27,2 metros. Já encontramos a carga, agora nós temos que descobrir a potência dessa turbina. Então, para calcular a potência, NT é igual a γ, Q, HT e a diferença da turbina para a bomba. O rendimento vem multiplicando. Se fosse uma bomba, ele viria dividindo. Então, NT vai ser igual a 10.000, que é o γ da água, vezes 0,133, HT, 27,2, vezes 0,7, a vazão, 27,2, vezes 0,7. Então, a potência dessa turbina vai ser de 5.323,2 watts, ou 25,3 kilowatts. Então, está aí resolvido o exercício para o cálculo da potência da turbina. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de fazer a inscrição no canal. E até o próximo vídeo.